Boa tarde, eu vou inclusive aproveitar essas palavras aí tão sábias do nosso amigo Miguel Falabella e vou começar o programa hoje de um jeito diferente. Primeiro desarrumando um bocadinho a casa, que eu acho que está muito arrumada com o meu gosto, a Regininha que me perdoe, mas eu acho que eu começo o programa de hoje me perguntando uma coisa muito séria. Uma coisa séria que é pra você aí também. Todo final de tarde aqui, quando nós temos terminado mais você, eu queria que você prestasse um bocadinho de atenção nesse começo do programa. Eu tenho saído do programa e tenho me perguntado lá no fundo do meu coração, né? Você está feliz, né? Como é que você está se sentindo hoje, depois do trabalho que você realizou? E eu ao longo da minha vida profissional, e vocês que me acompanham há bastante tempo sabem disso, é uma coisa deliciosa trabalhar. Uma das grandes paixões da minha vida é o trabalho. E aí eu não tenho realmente saído feliz do programa. E alguns amigos, muito amigos, chegados e pegados de coração, têm me perguntado assim, o que está acontecendo? E aí você vê uma crítica ali, outra aqui, você se pergunta, pra dentro do seu coração mesmo, né? Mas será que não tem um fundo de verdade em tudo isso, né? Será que eu estou sendo mais você, de verdade? E aí hoje eu vou pedir licença, vou tirar meu ponto, vou botar aqui, o ponto é a nossa comunicação com o Sweet Master. Vou pedir licença à minha direção do programa, vou tirar meu pontinho e colocar aqui, porque eu quero falar assim, bem de pertinho, do meu coração pro seu coração, aí do outro lado, sem nenhuma interferência, sem nada que possa macular a nossa relação. Eu acho que a coisa mais importante que eu posso ter na minha vida é você aí do outro lado, que fala comigo todas as tardes e que me dá a confiança da sua audiência, que me dá o seu coração todas as tardes pra estar aqui comigo, ligadinho, falando assim, ai, hoje ela vai, né? Eu até escrevi, eu acordei de madrugada a sábado, eu falei, ai, eu vou escrever porque tenho tanta coisa pra dizer pra ela. E aí eu queria agradecer a sua paciência por esse reencontro que a gente tem tido aqui na Rede Globo. E eu tenho certeza que eu sendo mais eu aqui no Mais Você, eu vou ser muito mais você. Eu queria te dar um exemplo até. É como você, de repente, que chega numa casa nova e é linda essa casa, linda. As pessoas são lindas. E aí você chega numa casa nova e um decorador fez a casa bem bonita pra você e você entrou na sua casa, no seu apartamento, no seu barraco, seja lá onde for, né? E você vê tudo tão bonito, tudo tão arrumadinho, tudo tão cheio de charme num lugar e você não se sente assim com muita liberdade pra mexer, pra tirar as coisas do lugar, pra dizer o que será que tem nessa gaveta, como é que será aquele quadro, será que aquele vaso de flor ali eu posso mexer, né? Eu posso ir lá, pegar e se quiser trocar o vaso de flor de lugar, vou mexer um pouco aqui na enquadração da mesa, será que eu posso fazer isso? Aí de repente você, e eu te confesso por aí do outro lado, eu tava meio sem jeito de mexer na arrumação da casa, porque tá tudo tão bonito. Mas aí eu percebi dentro do meu coração que se eu não puder mexer na arrumação da minha casa, dessa casa aqui, né? Ir lá, mexer nas minhas galinhas de Angola, né? Ela foi feita com tanto carinho pra mim, pra você aí na sua casa. Se eu não conseguir fazer isso, eu não vou conseguir chegar perto da sua casa. Eu não vou conseguir, vou conseguir nunca ser mais você, se eu não me sentir em liberdade de, por exemplo, olhar e chegar perto dessas flores aqui, por exemplo, que eu nunca cheguei, eu vou lá, né? E meu diretor de imagem vai ficar doidinho, mas é isso que me dá a liberdade, chegar e falar, olha que flores lindas que prepararam hoje o buquê da mamãe, não é? E aí você pensa que rebeldia pode ser só, por exemplo, as luvinhas que eu uso, né? Falaram, não, Ana Maria quando chegar na Rede Globo não vai tirar a luvinha, não vai porque ela quer ser mais ela, né? E aí eu percebo que não são essas luvas que fazem a diferença, né? Não são as luvas que começou como uma brincadeira alguns anos atrás, alguns foram um ano e pouco atrás, dois anos, e que fazem a diferença de eu ser mais você quando eu estou na Rede Globo ou em qualquer outro lugar. Não são as luvas, né? E nem o cabelo, e nem coisíssima nenhuma. O que faz a diferença, né? É eu me sentir em casa, eu me sentir aqui na sua casa. E é com o meu coração muito aberto que eu reinicio uma fase do mais você, para eu ser realmente primeiro, muito mais eu, mesmo de casa nova, e agradecer a sua paciência mesmo comigo esse mês. Porque se eu não conseguir, né, se eu não chegar na minha casa, eu dificilmente vou chegar na sua casa também. E a culpa, se é que a gente pode dizer que tem culpa, não é de ninguém, é minha só. É minha que não me dei esse direito, um direito que a Rede Globo tem me dado todos os dias, com tudo isso que tem feito por mim e por você aí, com tanta competência. E eu tenho certeza que hoje eu tenho uma equipe de produção mais aliviada, mais sorridente, por saber que nós chegamos, né? Realmente chegamos. E dizem, inclusive, que a oportunidade passa raras vezes na vida da pessoa, né? E que a oportunidade só tem cabelo na frente, né? Imagina isso. Se ela passa, quando ela passou, você tenta agarrar, ela é careca atrás, e não tem cabelo para você pegar. Graças a Deus a nossa oportunidade está de frente ainda, e graças a Deus eu tenho certeza que você vai estar aqui comigo hoje num programa diferente, num programa porque eu estou mais você, eu estou mais em casa. Não é que tudo mudou, não, né? Mas eu acho que a gente vai fazer junto mesmo um negócio que eu acho muito legal. Quero agradecer a paciência da minha produção, competente, com certeza hoje muito mais aliviada. e se você me der a sua força, com certeza a gente vai ser muito, mas muito, muito, muito mais você. Eu queria dizer um pensamentinho aqui, pequenininho que eu separei, para a gente conversar essa nossa tarde, que o coração humano é como certas flores, e certas flores especiais, como o seu coração aí. Ele só se abre para o lado onde brilha mais forte, o sol e o carinho. E aqui a gente tem sol e tem carinho, mas olha, de montão para te dar, tá bom? Obrigada pelos e-mails todos pedindo para que eu fosse mais eu, e eu acordei. Acorda, menina! Usei o meu Acorda, menina, para mim mesmo. As minhas noites têm sido lindas, sonhando com você, espero agora poder entrar na sua casa aí com mais emotivo, e errando de vez em quando, graças a Deus, acertando, errando, e recebendo as críticas com um pouco mais de coração aberto. Obrigada, obrigada pela paciência. Hoje mesmo nós vamos começar o programa.